Olá! Hoje à noite o presidente Lula embarca para Roma, na Itália. Em entrevista ao programa Conversa com o Presidente, ele falou sobre a agenda no país e disse que tem encontros com o Papa Francisco e com o presidente da Itália, Sérgio Mattarella. E na França, com o presidente Emmanuel Macron. Eu quero aproveitar o meu mandato de presidente da República para tentar criar uma consciência mundial de que não é explicável que nós nos dignarmos contra a fome, contra a falta de comida num planeta que produz mais comida do que nós consumimos. O problema não é de falta de produção, é de falta de distribuição. Lula também falou sobre a Conferência do Clima das Nações Unidas, que será realizada em novembro de 2025 e marca a primeira COP organizada na região amazônica. Agora nós vamos discutir a importância da Amazônia dentro da Amazônia. Nós vamos discutir a questão indígenas vendo os indígenas. Vamos discutir a questão dos povos ribeirinhos vendo os povos ribeirinhos e vendo como eles vivem. Porque quando a gente fala em preservação, uma coisa que nós temos que preservar são 50 milhões de pessoas que moram na Amazônia da América do Sul. Bolsa Família. A partir de hoje, o governo federal começa a pagar novo valor extra de R$ 50,00 no benefício. O adicional será para famílias com crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. Teremos a novidade do maior pagamento em valor e em número de atendimento por benefício médio, com R$ 705,40 por família beneficiária, garantindo assim aquilo que quer o presidente Lula. O direito de tomar café, almoçar e jantar todo dia para cada família. Ajuda as cidades atingidas pelo ciclone extratropical no sul do país. Esse fim de semana, vários ministros visitaram as áreas afetadas e o governo federal anunciou uma série de medidas de apoio à população. 13 pessoas morreram. No total, há 41 municípios atingidos, com registro de quase 5 mil pessoas desabrigadas. Mais uma vez, nós estamos aqui, em primeiro lugar, para trazer a solidariedade do governo federal, mas também demonstrar esse compromisso. As equipes da defesa civil, a equipe técnica, já estarão no Estado para ajudar os municípios na elaboração dos planos de trabalho. Esses planos de trabalho, eles são fundamentais para que os recursos possam ser liberados. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.